Olá pessoal, me chamo Ronaldo Coelho, estou aqui de volta para compartilhar com vocês mais uma ideia aqui do canal, peço para vocês também que deixem aquele like para estar fortalecendo o canal também para você que ainda não é inscrito aqui do canal, que se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação e assim que eu postar um novo vídeo, vai diretamente para vocês, compartilhem também as ideias com seus amigos deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tenho outras ideias também que vou estar deixando o link aqui na descrição algumas ideias que o lembrete vai ficar aparecendo aqui na parte de cima, alguns vídeos também aqui na tela final não esqueçam de visitar aqui o meu canal, que eu tenho várias ideias bacanas que podem estar ajudando vocês então, vamos dar início no vídeo pessoal Música 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 Então meus amigos, como vocês viram, o variador foi feito com peça reciclada, peças muito fáceis de conseguir, como aqui a chapa como vocês viram que eu virei ela pra ela ficar com essa curva aqui aqui ó, aqui nesse lado ele ficou com bastante curva, não ficou também tão balanceado né, como eu esperei, eu venho fazendo meus vídeos aí, as peças são tudo feito à mão, artesanal, aqui as peças algumas feitas tudo cortada com arco de serra, não tem um torno mecânico para estar fazendo as peças melhores, então ele vai ficar assim, esse variador ele é feito para motores que já tem embreagem tá pessoal, não é para aqueles motores que como os variadores, eles vem já com a embreagem adaptada dentro, esse aqui não tem, então esse aqui vai ser usado para esse aqui, porque esse daqui ó, como vocês veem isso aqui é uma embreagem e esse aqui é a peça que vem nele, de uma roçadeira ó, eu cortei aqui o pedaço do plástico para ficar com esse bico aqui para fora e na continuação do vídeo vocês vão ver aí né, que eu vou estar adaptando aí para estar colocando aqui um peãozinho, vou estar colocando aqui um parafuso aqui na parte de dentro aqui ó, vou estar soldando e esse peão ele vai ficar mais ou menos assim ó, aqui no bico e aqui no motor ele vai ter outro peãozinho aqui de um lado mais ou menos aqui, vai ter aqui os dois rolamentos dos dois lados, assim quando o motor aqui ele tiver, ele tiver em funcionamento já com a embreagem ele vai ficar parado, quando eu acelerar e ele vai estar aqui no mínimo né, acelerar ele vai, ele vai diminuir aqui e a correia vai ficar aqui em cima. Então isso aí vai ser no próximo vídeo. Então peço aí aquela força de vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação. E assim que eu posso estar a parte número 2, já com o motor aqui pronto, com a correia e o pneu vai diretamente para vocês. Compartilhe também com os seus amigos e deixem nos comentários o que vocês acharam aí do meu variador caseiro. Então é isso aí meus amigos, vou ficando por aqui, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau pessoal! Tchau!